Bala na bala que eu tô cheio de ódio Explodo tua cara se tu tentar contra Olha o baba que o trem tá passando Eu tô ligado, Thamina é minha fã Tô passando deslocado Muito calmo e posturado Ela sarrou no meiota Que a luxúria tá do lado Nem vou Pessoal agressivo, canki fofinho de pelúcia Nós vai furar igual eles fazem na Rússia Sem imitar Putin, eu sou quase um putão Elas jogam em mim e eu faço meu som Ó o canki, esse canki eu fumo E resumo que tu é tilt e pros crianças eu assumo Que eu vou te amassar, não importa ou fumo Aí na frente de tu eu tô no turno noturno Ô, já foram oito, não sei, ou quatro Aí eu mantei a metade do meu artefato Você tá meando de outro pra um lado Não adianta, aqui você já foi esquartejado Aprenda a menorzinha, esse é o papel Todinhozinho é a tropa do russo Minha rima que é o mel Que igual a velha, eu tô com as assim nesse sapato Pra você ver, parceiro, eu chego no improvisado Cê não entendeu, rap louco, tu é aprendiz Segundo turno, madrugada, Lula Gõe, eu tô feliz Cê não entendeu o menor, mas pra pueta, esse é o papel Hoje eu vou descer o máximo e interrum com a dose de mel Tá suave? Pra você ver, parceiro, eu faço esse detalhe Aí, mas pra pueta eu vou levando o Homem-Aranha do multiverso Sua atitude tá falha e tá falhando Tranquilidade, posta aí, compartilha no Facebook Ou sim, eu sou urção Você vai sentar no puff pra tu aprender Que esse é meu emprego, pois eu enquadro em branco, não É enquadro negro Aí, papoeta, esse é o truco Pra você ver, só vai ter puff pra fumar dentro do meu estúdio Cê não entendeu, mas pra pueta eu vou mandar Com puff e fofinho, mano, eu faço elas de sofá Valeu? Ah, eu tô com anexo É um estúdio de rima ou um estúdio de procedimento estético Hoje cê fez a sobrancelha ali, ó dia Pelo menos a sobrancelha é melhor que a minha É o estudo que eu quiser, pra pueta, esse é o papel Pra você ver, parceiro, sem caô, que esse é o cruel Cê não entendeu o menor, eu sou feliz Eu posso ser maquiador, fazer cabelo Se você é dinheiro eu to feliz Como se você for... Valeu! Hoje é domingo, amanhã é segunda Por dinheiro você larga a rima aí, a mostra aqui é a bunda Aí, não, adianta, eu sou inteligente Tu quer um abraço ou ursinho carente? Valeu de trabalho, a rima é o som Crianças infelizes na vida tão pensando em prostituição Aprenda, pistaleiro na moral é ganhar dinheiro na mesa, só real, porra. Isso aqui é um clássico na roda cultural da Rocinha, gente. Que é isso, aquele jeitão? Gritou pra uno, grita pro outro. Trabalhou já. Direcinha começou, Raul. Barulho, Sapaquecha, foi Gina Maran do Multiliverso Família. Bermuda, tênis, bag, boné. Normal. Barulho, Sapaquecha, foi Kank, o Sim Família. Barulho, Sapaquecha. É o 10. Tá aqui o Sim a zero, aquele jeitão. Aê, geral, levanta a mão, rapaziada. Gol, gol, gol. Bolsonaro perdeu o segundo turno e chorou pro Trump, o que que vocês querem ver? Saga! Bolsonaro o segundo turno perdeu e chorou pro Trump, o que que vocês querem ver? Saga! O BAM! 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 Aê, vou te explicar uma parada, o BAM preto quer reprodução. Falaram que eu sou o Teddy, o rap é meu amigo de trovão. Negovisão tá ligado, vai pro reto sem caô que é conduta O rap tá quando eu pego o beck e o rap tá quando lá fuma Negovisão menorzinho, vai pro reto sem caô Vai pro reto eficaz, eu quero que as crianças comecem a pensar na esperança e na paz Negovisão tá ligado menor, vai pro reto que agora eu dou pinote Eu quero que as crianças brinquem nessas ruas e parem de gravar esse tic-toc Eu é o Ted ou o Mad Mad, eu tô tranquilo, tenho remédio Você é Tilt, não entende quando eu rimo, meu mano, você é Ted Você é Tilt, eu vou à frente, amassando pra eles privilégio Pode colar o cabelo loiro, gineque é o sol, o reflexo Ai, pega a visão que eu tô à frente, nos passos que eu já nem encontro Porque tu sabe que eu mostro, em todas as formas que sou um monstro Tu não sabe que eu desmonto, os cara em todo encontro Meu freestyle lhe fluem na hora, tu traz de casa tudo pronto É tudo pronto, aê, pela gripa pueta intercalo O que eu trago de casa e a minha postura que eu aprendi no meu trabalho Você não entendeu, meu lacinho? Papo reto sem caô, faço sol Minha mãe vou fazer o churrasco, eu falei, pode crer que eu vou voltar com esse carvão Foda com esse carvão, eu vou lá pro litoral A grana já tá na minha mão, eu trago a carne, mano, e o mineral Ai, já que você que eu cave, sua cova, sua rima é Tilt, você segura o ovo E as ideias tão óbvias Ai, ideias tão óbvias, sabe mano? Papo reto, a rima que eu tô louco No litoral eu tomei a litoral, depois que eu peguei, estrarlei teu corpo Meu avião tá ligado, papo reto sem caô que é o seguinte Hoje a carne tá barata, mas não é a carne do chino É Renato Russo, de improviso, você sabe que não tem lamento Contra você, tempo perdido, no litoral tá palavra ao vento Aí, porra, porra, na moral, muito obrigado, hein Obrigado por guitarra pra essa, pra essa, pra essa Que foi bacana Aí, agradeço o Underground, a minha legião urbana Aí, mexe pra lá, traz o vento, sabe mano que eu faço todo instante É o canque, tô no vento, se passa a chino e tome esse rasante Meu avião tá ligado, aperta a rima que eu faço é a evolução Tô no vento, palavra ao vento, eu consegui queimar barreira do som Rasante, traçante, passando no céu Esse é o nome, pro pro, G3, né, 3G, eu tô alto, igual drone, aí Gini é o dono, inglês, ou doni, volta, ou vai embora É gol ou gone Tomaizu, 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 Tomaizu Tomaizu, Tomaizu Que garganta vocês? Barulho pro terceiro áudio Ele é isso, tem que botou um a zero, Ted botou um a zero Homem-Aranha corre atrás do prejuízo, botou Quem começa o barato? Super Targine Aranha começa Tá achando que o quê? Vem, 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 levanta a moqueira Vem, vem, vem Vem, vem, vem Quem não tem força e ferra? Vem, 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 vem Eu disse que não tem força e ferra Quem não tem força e ferra? Quem não tem força e ferra? Vem, vem, vem Quanto eu pelar, tome o meu carro bicho O gol do Gini é como fosse um Vecta O Vingador ou o próprio é Maranha Muito maior que o Capitão América ou o Capitão Brasil Que hoje mesmo ele faliu Sem microfone, sem usar o nome Sem usar decorada ou fuzil Aí, meu papão Sabe, mano, desse jeito mesmo que não senta Pega teu pisca alerta Aonde eu moro, seu cuzão drone nunca entra Pergou a visão, sabe, mano? Papo reto sem caô E maluco eu vou levando Tu quer dizer que tem drone? Todas as coisas que você tá filmando Aí, nada a ver, nada a ver Eu não entendi o que você falou Você não entendeu o papo meu Pô, na moral, você não viu Quando eu invadi aonde você mora E apareceu um drone seu? Aí, eu observando tudo de cima Como é o nível da minha rima Acho tão baixo tua autoestima Acho baixo o nível do teu clima Pisou onde eu moro Papo reto agora já não pode Tá pisando onde eu moro Tá me filmando de pinóculos Quer dizer que tá X9 Prevaleceu Que prevaleceu Cuidado com as coisas que filmam Cuidado pra não ir pro pneu Eu não fui pro pneu Não sou o X9 Porque ele morreu Eu fui lá na CDD A cidade não é sua Que eu saiba A cidade é de Deus Aí! Aqui comigo é só rima de verdade, porra É só rima sincera Pra você é o senhor do vermelho CDD é na linha amarela Ae, o papão Sabe mano agora não interfere A cidade é de Deus Tem vários santos O santu tá de Snipe E ele me protege Porra Ae, tu aprendeu Desse jeito mesmo Não venha falar de um lugar que não é seu Se a referência é do major Cê deveria ter melhorado Porque depois de perder pra mim Tu vai subir o santavaro ajoelhado Tu gostou? Tu gostou? Tá porque eu não mando rima repetida Tu gostou? Tu subiu Vai no alto Tá com a vida alta E dá roupa descida Ae! O papão sabe mano Que a rima é sequela Não desço ajoelhado Não tenho uma cada Não paguei parcelas Tu pegou a visão Tá ligado? Papo reto a rima Vou mandar se eu for lá No Santamaru Vou te vectra Pra conectar meu amigo Eu ir buscar Vem uma visão menor assim Ae! Então o que? França Batalhão 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 Aquele jeitão Aquele jeitão Aquele jeitão Super Saiyan Regina Aranha Pra próxima Tchau 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 Tchau